Lisboa Lisboa Fica às vezes a doada Se o seu amor a dor não me alcança Já que me engane A gente vai ficar a luta E o tempo se engana E a gente vai ficar Já que me engane E o tempo não é fosa E o tempo não dá A luta é foda Ele não anda A tira um beijo E a tira para o Lisboa Lisboa E o tempo não buscou o namoro Se o tempo fizeram os índios Às estrelas Então vai virar a laminador E a uma outra amarela Lisboa Pudeste uma colina Para nadar com ela Todas e feita Lisboa Esta seita linda Para ouvir os pinoclos que lhe deita Já que me enganem Já que me enganem Licencia Cuida Cuba Já que me enganem Certamente Que até Etapa Há E o tempo não buscá Depende Até o tempo não me alcança Com a booth Os trigos A senhora não morra, a senhora do peito E não se lembra, alguém só vai o teu